Bom dia gente! São quase 10 horas da manhã, acho que já até passou das 10 Tá bem quente já, mas eu resolvi fazer aqui um passeio, que hoje é domingo Resolvi fazer um passeio aqui perto de casa, no local ainda que eu não conheci Então eu tô passeando aqui, olha aqui, vendo as arquiteturas da rua Estou aqui perto das muralhas, então, aqui de Nossa Senhora Macarena E eu vou pro outro lado hoje, que eu ainda não fui Então eu vou ver se eu dou uma passeada e filmo aqui a região pra vocês Então bora lá dar uma conhecida aqui na região de perto de casa Aqui perto da muralha de Macarena, bora lá? Gente, esse prédio aqui é um mega hotel Você que tem dinheiro que pode se hospedar num lugar desse aqui, espia só isso daqui Lá em cima, ó, tem cadeiras pra sentar, tudo Lá é um tipo de um, sei lá como é que chama isso daí, nem sei Porque é um hotel tão chicão, né? Não sei nem quanto custa aí a diária de um hotel desse Ele fica aqui na frente da Basílica de Nossa Senhora de Macarena Muito bonito E aqui desse lado, então, nós temos a vista das muralhas Que eu vou então fazer um passeio por aqui com vocês Então bora lá caminhar um pouquinho pra cá Então vamos dar uma caminhada por aqui pra conhecer a região Olha que coisinha mais rica, gente Muito gostosa essa cidade aqui Apesar que tá bem quente Mas até que a gente já tá meio acostumado, né? Porque no Brasil também é tudo quente Eu quero ver, gente, se eu consigo comprar um ingresso Pra fazer uma volta de bicicleta Que eu vi que tem uns locais aí que alugam bicicleta Olha os passarinhos cantando, gente Que delícia Eu quero ver se eu compro um bilhete de bicicleta Porque aqui tem uma ciclovia que abrange a cidade toda Só que eu não vou conseguir andar de bicicleta pedalando Apesar de ser a cidade plana, né? Eu sei que vai dar meia hora de bicicleta Se eu vou tá cansada Mas eu vi que tem umas bicicletas elétricas Aí eu vou ver se eu alugo uma Só que daí não vai ter como eu filmar pra vocês, né? Porque não tenho como fixar a câmera na bicicleta pra filmar Eu vou comprar uma GoPro pra mim, sabe? Porque a GoPro tem uns equipamentos ali Que ela fixa ou no boné ou no braço E a gente pode ir filmando enquanto tá caminhando Sem precisar ficar carregando a câmera, né? Só carrego daí a câmera quando eu for Falar com vocês Mas ainda não vou comprar agora, não Vou comprar quando eu voltar pra Portugal Porque daí eu compro no Jumbo, né? Que eu tenho cartão Posso comprar no cartão Se bem que eu tenho cartão de crédito também Daria pra comprar no cartão, né? Olha, gente Aqui toda a Sevilha você encontra bicicletas aqui pra você alugar Eu não sei quanto custa Vamos ver se a gente consegue ver aqui O preço Comprar um ticket Não sei como é que faz isso Aí cliquei em comprar um ticket, ó Você vai comprar um ticket De corta duração Que lhe permite A bicicleta Se Lhe señalamos La necessidade de bem bloquear sua bicicleta Ao final do local Lhe informamos que o problema é validar Vamos lá Validar Sete dias Olha, sete dias Treze euros A partir de costa A partir da primeira utilização Sete dias mais seguro Quatorze euros E trinta Trinta Agora Número limitado de trajetos Durante a validade de bilhete A primeira média Meia hora é grátis A partir de trinta minutos Ai, gente, legal, viu? Você paga catorze euros com seguro Válido pra sete dias Então você pode Validar A partir do momento que você valida o ticket Você Começa a utilizar, então A bicicleta E ele vai descontando os dias Você pode usar quanto você quiser O tempo que você quiser Olha, que delícia Talvez até ande umas caminhadas de bicicleta Porque Quatorze euros pra uma semana A gente dá pra andar bastante, né? Apesar que eu ainda preferia A bicicleta elétrica Mas Não sei Vamos ver, né? Eu falo que vão fazer Mas depois me dá preguiça Olha a mulherzinha andando, ó Muito lindo, viu? Lindo, lindo, lindo Ai, tem uns patinetes Que cidade fantástica, viu, gente? Meu Deus do céu Eu sinceramente nunca pensei Que fosse gostar tanto de Sevilha Do jeito que eu tô gostando Eu simplesmente me apaixonei Por essa cidade aqui Ela tem o estilo Lógico, não tem nada a ver com Curitiba, né? Mas ela lembra, assim Ela tem um pouco do estilo de Curitiba, sabe? Uma metrópole Que é É uma cidade Que é uma pequena metrópole Mas que ao mesmo tempo Ela tem esses atrativos Tem essa característica interiorana Tem gente que fala com você nas ruas Eu tô amando Só que me arrepia até, viu? Tanto que eu tô gostando Olha isso Esses passarinhos Acho que é andorinha, né? Que coisinha mais rica, gente Olha Hoje tá bem tranquilo o trânsito Porque é domingo, né? Domingo de manhã Aqui eles acordam mais tarde E acabam comendo mais tarde também Eu quando dá onze e meia Meio dia Já tô comendo até o pé da mesa, né? De fome Mas aqui não, né? Espanha Inclusive eles fecham as duas Pro almoço E voltam às quatro Da tarde Então quando é Duas horas da tarde Você pode não encontrar mais Locais abertos, né? Então você tem que se programar Antes de você ir no local Dá uma olhadinha, então Na internet O site da empresa E vê Na internet O site da empresa Ver se realmente tem Tá o horário daquela empresa Pra você poder Não chegar lá E tá fechado, né? Pra você não chegar lá E tá fechado Gente, que delícia Aqui onde você vai Você tem uma coisa pra ver Tavam falando pra mim Que eu tinha que ir lá No Alcazar Tal, né? Que é maravilhoso lá É um É um Local É um local Real, né? O Alcazar Real de Alcazar Mas é Onze euros Pra entrar Se não me engano E não pode fotografar Não pode filmar Não pode nada Lá dentro Então entre onze euros Lá E Onze euros No passeio de barco Na ponte Eu acho que eu vou Preferir o passeio Viu, gente? Vocês me desculpem aí Vocês me desculpem aí Se Eu Não tenho o mesmo gosto, né? Porque Todo mundo fala Ah, tem que ir Tem que ir Você tem que ir Onde você é feliz Pode ser que eu fique um mês aqui E não queira ir Nesses locais aí Que todo mundo vai Por que eu tenho que querer ir? Cada pessoa Busca A sua felicidade De um jeito, né? E Eu, na verdade Eu prefiro Conhecer aqui Eu, na verdade Eu prefiro Locais Gatuitos, né? Porque sabe que Meu dinheiro é contado Né, gente? Então eu não posso Ui Posso ficar gastando muito O que é isso aqui? Uma missa Olha, tá tendo missa Ali, ó Convento Caputinhas Divina Pastoral A igreja Ali, ó Vamos ver pra cá Hermenegilde Almo sacrum Sanguine Regis Suplex Qui transis Uno vener A relocum Entendi nada Acho que é latim, né? Não entendo nem espanhol Em latim Mas é bonito Dá pra ver Que é um monumento É uma cidade cheia De monumentos, né, gente? Uma cidade cheia De monumento Ine Iesta Ine Iesta Iesta Vou voltar aqui por trás Buenas Pra gente Filmar aqui, ó Então eu não sou Uma turista De De ir nos pontos Ali Desesperado Pra ir embora Porque eu tenho vários dias E na verdade Quando eu viajo Assim Eu quero mesmo Conhecer A Vida Naquele lugar Conversar com pessoas Ver a forma que vive Por isso que eu tento Ficar Maior parte Do tempo E conversar Com os nativos Porque através De conversa Com os nativos Que você vai Vendo Como são as pessoas Como é que elas gostam Como elas se comportam Aqui no Dia a dia Olha que rua linda Gente Então isso que eu gosto De fazer Outra coisa Que eu estou querendo Fazer É uma dança De flamenco Uma aula de dança De flamenco Mas Como eu caí Aquele Tombaço Maravilhoso Lá Nas setas De Sevilha Eu estou ainda Com meu joelho Um pouco dolorido Sabe Olha que graça Essa rua Gente Então Não sei Se eu vou Poder fazer A dancinha Porque tem que dar Umas pisadas Fortes No No chão O moço Me avisou Que eu estou Com o flash Ligado Não sei O que que essa Acidaria Aciona Me avisou Que eu estou Com o flash Ligado Não sei O que que esse celular Aquele Liga o flash Sozinho Olha que merda Tante gente Já Eu acho que aqui Deve sair lá Naquela Praça De la Macarena Olha que coisa Mais gostosa Que eu descobri Por aqui Gente Quanto lugar Legal Onde será que dá Isso aqui Estou tentada A ir por aqui Vamos ver Onde que vai dar Aqui onde você vai Tem uma ruazinha Tem um monumento Que cidade Maravilhosa Divina Pastora Divina pastora Eu acho que Essa igreja Grande Olha isso Gente Que coisa maravilhosa Ah Quer descobrir Vamos lá Olha que legal Gente Panaderia Alemana Ecológica Integral E artesanal Artesana Olha isso Gente Que coisa Mais maravilhosa Pelo que eu estou Lendo aqui Irmandade De la Ressurrección Não sei se é Saia Saia Olha gente Essa igreja Maravilhosa Aqui É la Iglesia São Luís Tá E aqui Acompanhando Ela Nós temos Aqui Sale La Purissima Centro Consertado É um colégio Colégio La Saia La Purissima Maravilhoso Aqui tem Um centro Desportivo São Luís Aiuntamento De Sevilha Instituto Municipal Desportes É público Também Não dá pra ver Tá com muito Sol Aqui Aqui tem Um centro De saúde Não é aquele Meu Aquele meu É lá mais Perto de casa Na rua Inocentes Sabe Nada Inocente Olha isso Gente Que cidade É essa Tô andando Andando Não sei nem Pra onde Eu tô indo Viu Eu estou Simplesmente Indo Para onde Meu coração Me leva Mais uma rua Bonita Aqui Plaza São Marcos Tem mais Uma igreja Aqui Pois tem Mais uma rua Ali Que é lá Vou dar Uma olhada Lá Sei nem Pra onde Que eu vou De tudo Tão bonito Que é O rincão Vou dar uma olhada Onde é que eu estou Olha isso Gente Que cidade Não faço ideia Onde é que eu estou É tanta ruazinha Entrei 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 Saindo Nas ruazinhas Ai Que coisa gostosa Fazer isso Gente Muito bom Olha Tem mais igreja O que será Aquela que eu vim Aquela grande Iglesia São Luís Será que é ela Vamos ver Plaza Santa Isabel Aqui Gente É gostoso Porque onde você vai Você encontra um cantinho Pra sentar Um cantinho Pra ver Coisas bonitas Gente Que Olha Sevilha Superou Minhas expectativas Eu Posso estar Repetitiva Mas Realmente Vou dar a volta Vou ver na frente Dessa igreja Aqui O que que é Vamos lá Está aberto Aqui O que que é Ogar Santa Isabel Olha Ogar Santa Isabel Ogar Santa Isabel Pelo que eu vi Ali Tem um Tinha gente Entrando E pegando Pão E Coisa de comer Deve ser tipo Um albergue Assim De pessoas Que estão Na rua Né Não entrei Porque eu vi Só o homem Lá dentro Senão eu ia entrar Pra perguntar O que que é Apesar de eu não entender Muito bem Mas Se falar devagar A gente entende Alguma coisa Mas pelo que eu vi Que o cara Estava pegando Pão Lá E era uma pessoa Assim com aparência Meio de De pobre Né Então eu acho Que era Algum local Que as pessoas Vêm pegar alimentos Viu Legal isso Dei a volta Achando que era A igreja Aqui Não era nada Viu Vamos ver aqui Vamos ver Para cá Uma igreja Uma grande Aqui que eu tinha visto Vou ter que voltar Para lá Acho que eu tinha visto Era aquela mesmo Que eu vim Estou perdida Gente Que eu vim Amém. 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 Olha gente, essa igreja aqui chama Santa Marina. Entrei lá dentro, vocês puderam ver então, é que fantástico né. Aqui tudo é lindo, tudo é muito rico, muito rico, muito belo. É de arrepiar essa cidade aqui, meu Deus do céu, quanta riqueza, quanta coisa linda. Maravilhoso. Olha, estou andando já faz mais de uma hora e não dá vontade de parar sabe, dá vontade de ir e andar a cidade inteira a pé. Para mim é até bom que eu treine um pouco, quem sabe se eu me animo depois a fazer aquele caminho de Santiago de Compostela, que são uns 700 quilômetros do caminho de Portugal. Mas eu não tenho muita coragem, já vi bastante gente que vai. Mas eu não sei se eu consigo não, mas de repente se eu começar a treinar aqui, caminhar todo dia e mais umas duas, três horas por dia, eu acabo me animando de fazer o Santiago de Compostela também. Então gente, essa rua que eu vim caminhando aqui faz umas duas horas já que eu estou caminhando viu. Essa rua aqui, Caí e São Luís, ela acaba dando aqui no portal de Macarena, que é aquele portal onde dá então a igreja Nossa Senhora Macarena. Muito bonito tudo viu gente. Vou finalizar o vlog agora aqui com vocês, porque já estou meio cansada. Vou ver se eu tomo aqui uma água ou tomo então aqui um refrigerante e vou ver o que eu faço. Bom gente, então vou finalizar o vídeo de hoje aqui na frente do parlamento aqui de Andaluzia, o parlamento aqui de Sevilha, nesse passeio de mais de duas horas que eu fiz caminhando. Eu acho que a melhor forma que você tem de conhecer os locais é caminhar mesmo aí. E aí